De treinos e jogos no Corinthians, hein cara? Obviamente que a gente tá falando do clube com a segunda, aí tem aí quem diga que não, maior torcida do país, é uma das torcidas mais fervorosas, né? Acho que só quem joga no Corinthians sabe como que a torcida pressiona e cobra e apoia também, né? Como que é lá dentro, cara? Como que é dentro do clube Corinthians? Como que é esse ambiente? Vocês são bastante... Obviamente que vocês são unidos, né? Mas como que é isso, cara? É realmente uma família? Todo mundo se ajuda? Como que é? Conta um pouquinho do clima Corinthians, né? Por trás dos bastidores. Cara, o ambiente lá é o melhor possível, né? Como a gente convive no CT ali diariamente, né? É uma coisa que fica bem isolada, assim, né? Então, ali dentro do clube, seja com os funcionários, seja os atletas, comissão, diretoria, o ambiente é o melhor possível, né? A gente se dá bem com todo mundo, não tem nenhum tipo de problema, né? A estrutura pra se trabalhar é muito boa, né? A gente sabe da pressão que existe, né? Pra você jogar numa grande equipe como o Corinthians, né? De uma torcida de massa, mas ao mesmo tempo a gente procura sempre trabalhar, procura sempre melhorar, sempre crescer, né? Acredito que o dia a dia vai moldando uma equipe, né? Não é, ah, você traz jogadores, a equipe tá pronta. Não, é o dia a dia, é o trabalho, é a convivência, né? Vai gerando afinidades, vai gerando a cobrança também, né? Porque é natural, o Kaique sabe disso. A gente, muitas vezes nos jogos, pô, você errou uma coisa ou outra, o cara mesmo se cobra porque ele não quer deixar o companheiro dele na mão, né? E quando é necessário também a cobrança, a gente cobra porque todo mundo que tá ali quer vencer, todo mundo sabe o quanto é importante você ter bons resultados pra você fazer contratos melhores, pra você se valorizar profissionalmente, pra você conseguir alcançar os seus objetivos pessoais também, né? Então, é uma junção de várias coisas ali dentro, né? Mas ao mesmo tempo, quando você entra ali, você se sente em casa, porque você...